5 da manhã, mochila nas costas, vai fazer mó sol Camisa do Trump, se der bom, nóis joga um futebol Na areia da praia, nóis já vendeu vale a água Foi o nosso foco pra ajudar em casa E aí coroa, como é que cê tá? Faz mó tempão que eu tô desse lado de cá Manda um abraço aí pros moleque Deu mó saudade aqui, nóis nunca esquece Sei que o tempo passa e nóis nem vê passando Falta a sua metade pra acabar o ano Daqui pra frente vai ser tudo diferente Sei que um dia vira o corre, nóis que vira a gente Fica observando a evolução, daí quem não tinha nada Hoje subiu o degrau Liga nóis se o papo for progresso Eu já cansei de pereco Tô focado no sucesso e pra mim não é o final Olha o sonho do menor Lá na frente da agência Quem não quer ter um arro-ro Calma, menor, paciência Eu já quis ter tanta coisa na vida Mas Deus determina os meus passos e minha caminhada Dono do ouro e da prata É Jesus Dono da minha vida Ele que conduz Agora é só isso e na seda os prensados foram dispensados Hoje não tem mais pobreza Chegou a vitória dos favelados Não falta mais comida na mesa É só o banquete e o almoço tá fardo E lembro quando eu não tinha nada Pegava uns kit emprestado pra partir pro baile Desprezado na minha quebrada Mas nunca eu feiti minha força de vontade Sempre tive um sonho Eu queria que fosse a realidade Batalhei, lutei Com esforço, com tranquilidade E se agora eu tô de bloco Por favor me põe seu comentário Alegria tu não me trouxe E já me fez passa por otário Aqui não tem comédia e nós não liga pra salário Agora o jogo virou Lemice cantor, artista empresário Olha que o monte plantou Tá vendo o meu saldo bancário E ela aspirando saldo bancário Eu tô na visão Só observando e acatando os resumos Acalma o coração Só com meus braços com as minhas pernas Eu fiz tudo Se eu tô na função Tô com disposição Pra fechar meu todo E da onde eu vim A mãe chora O filho chora junto É o da praia na visão E o Liru nos conteúdos Vê se é o pedido DJ Bill Basta do é o da praia na visão E nós manda de coração Tá ligado né bigode MC cantor, artista empresário Olha que o monte plantou Tá vendo o meu saldo bancário E ela aspirando saldo bancário Eu tô na visão Sobe